O Brasil de 1967 estava sob o comando do regime militar, que havia sido estabelecido em 64. A Constituição de 67, a segunda carta magna promulgada sob o regime, consolidou algumas mudanças políticas e ampliou os poderes do Presidente da República. Essa Constituição marcou o contexto político, refletindo os rumos que o país estava tomando sobre a tortela militar. O período também foi marcado por transformações sociais e econômicas. O governo promoveu políticas de modernização e industrialização, o que levou a um crescimento econômico considerável. No entanto, essa modernização também foi acompanhada por desafios, como o aumento da da desigualdade social e a concentração de renda, o que gerou tensões na sociedade. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Revival, com vídeos que talvez você não tenha assistido. Meu nome é Renato e gostaria de contar com a colaboração dos amigos na audiência desse vídeo. Senhoras e senhores, muito boa noite. Agora vamos aos fatos que marcaram o ano de 1967. A Guerra do Vietnã continuava. No final do ano, o número de soldados norte-americanos atingia 463 mil, com 16 mil mortes em combate até a data. Foi também nesse ano que soldados bolivianos matam Che Guevara, no vilarejo de La Higuera, na Bolívia. A banda britânica The Beatles lança em 1º de junho de 1967 seu primeiro álbum conceitual, em que todas as canções estão ligadas. Sgt. Purple's Loner Hat Crew Band foi um dos álbuns mais vendidos em toda a história da música popular. Os três tripulantes da Apollo 1, Bruce Grissom, Ed White e Roger Sheffin morreram em um incêndio durante o teste no dia 27 de janeiro de 67. É considerada uma das maiores tragédias da história espacial americana. Poucas guerras foram tão curtas e tiveram consequências tão amplas e duradouras. Entre o dia 5 e 10 de junho de 1967, Israel enfrentou simultaneamente os exércitos do Egito, Síria e Jordânia e impôs a todos uma derrota fulminante no conflito conhecido como a Guerra dos Seis Dias. O chamado de Verão do Amor, Summer of Love, foi um fenômeno social com manifestações em várias partes do mundo em meados de 67, durante o verão do Hemisfério Norte. Apasseado pela Paz realizada no dia 15 de abril de 1977 em Nova York, é considerado um marco do início desse fenômeno social. O pugilista Mohamed Allen foi banido do boxe por sua recusa de ser introduzido no exército dos Estados Unidos. Em 20 minutos, o júri considerou culpado e ele foi condenado a 5 anos de prisão federal. Ele recorreu em 1971 à Suprema Corte e anulou a sua condenação. No Brasil, no dia 24 de janeiro de 67, foi aprovada uma nova Constituição. Era a 6ª Constituição de nosso país e o nome do Brasil agora passa a se chamar República Federativa do Brasil e vigorou até a próxima Constituição de 1988. Com relação às novelas, na TV Globo era exibida a novela Rainha Louca, uma novela de época que foi exibida durante o dia 20 de fevereiro e 16 de dezembro de 67. Outra novela de 67 era Anastácia, A Mulher Sem Destino, que descia a ladeira de audiência nesse ano, quando Janete Clare foi chamada à TV Globo para evitar a catástrofe. A solução seria outra catástrofe. Janete Clare inventou um terremoto para matar 35 personagens sem rumo da novela e assim retomar o fio da história. No 3º Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record, o primeiro lugar foi para a música Ponteio, Dia do Lobo e Capinã. E agora vamos ver as músicas mais tocadas nas rádios no ano de 1967. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores eu vou comprar. As casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Preparam-se para ver os novos modelos Volkswagen 67. Eles já estão à surta. O sedã Volkswagen de 36 HP vem agora com um motor de 46 HP. A Kombi passou de 36 para 52 HP e carrega até uma tonelada de carga. E o Carmonia também vem com 52 HP no motor. Com estas e muitas outras inovações, eles já estão à surta. E agora vamos falar dos carros dos anos de 1967. A começar pelo luxuoso Galaxy. Na indústria automobilística surge o Galaxy. Carro que revolucionou o ano dos brasileiros. Seu fabuloso silêncio interno e maciez de funcionamento eram completamente desconhecidos. Até então entre nós. Com relação aos carros nacionais produzidos aqui. Outro carro que também era símbolo do status de 67 era o Puma. No ano, na época ainda com a mecânica DKV. Logo depois passaria a ser a mecânica Volkswagen. O Sinca Regente, já preparado pela Chrysler. Foi uma versão mais simples do esplanada. A mecânica dos dois modelos era igual. Em 67, a Carmanguia recebeu um novo motor de 1500 cilindradas. Em substituição ao antigo de 1200. E seu painel foi modificado. Quem também ganhou o novo Folio em 67 foi o Fusca. Até então equipado com motor de 1200 cilindradas. Passou a ser equipado agora com motor de 1300. O DKV Vemag Bell KS foi o último modelo DKV produzido no país. Com a frente modificada, comum a perua. Ele tinha motor de 1000 cilindradas com 60 cavalos no padrão SAI. Era DKV se despedindo do mercado nacional após ser adquirida pela Volkswagen. Agora vamos ao ranking de vendas do mercado brasileiro do ano de 1967. Totalmente diferente do ano de 1966. O ano de 1967 teve muitas mudanças. Como a Volkswagen Kombi que mostrou maior evolução no período. Com 34% de vendas a mais do que 66. Seguida de outro Volkswagen. O Karmanguia com 25%. E outro Volks. O Fusca com 18%. Em 66 os maiores destaques eram os modelos da linha Willis. Em 67 eles tiveram forte queda no mercado. A Willis Picape por exemplo. Que era a sexta mais vendida do Brasil no ano anterior. Despencou para o décimo primeiro. Uma queda de 57%. Já o Jeep Willis. O terceiro veículo mais vendido de 66. Caiu para a sexta posição. Com queda superior a 40%. So a caixa de ecológica para o décimo primeiro. E agora vamos ao décimo primeiro. Mais naquele momento. O 2. O 3. O 3. O 4. O 4. O 4. E o 4. O 4. O 4. O 4. O 4. O 4. Agradecemos a todos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu curtir e compartilhar com seus amigos. Se não for inscrito ainda em nosso canal, se inscreva.